Olá, minhas amigas e meus amigos, convidando vocês para mais um vídeo. O vídeo de hoje está atendendo a pedido da amiga Raquel Kel. Raquel Kel, gente, quem não é inscrito no canal dela, não acompanha ela, vamos lá, gente. É uma menina bem animada, os vídeos dela é muito animado mesmo. E ela fez, ela deixou lá no comentário de um vídeo que eu falei que era para ser só dar sugestões, de que vídeo que queria que eu gravasse e tal. E eu fui lá e assisti o vídeo dela, gente, lavando o banheiro, o box do banheiro e tal. Daí ela pediu para me gravar também um vídeo lavando vidros. Então eu vou lavar o box do meu banheiro também, vou convidar vocês para nós lavarmos o banheiro aqui. E daí atendendo pedidos da Raquel Kel. Mas vamos lá, gente, vamos lá, acompanha o vídeo dela também. Estou aqui com uma roupa meio feia aqui, gente, porque eu vou lavar o banheiro. Vou mexer com o banheiro aqui agora. Então vamos comigo lá para vocês verem como vamos lavar o box do meu banheiro. Olha aqui, estou aqui no banheiro já, gente, vou mostrar para vocês. No banheiro para lavar, está tirando os tapetes, né? Tirar todos os tapetes. Eu sempre começo fazendo assim, cada um lava de um jeito. Eu começo sempre lavando o banheiro assim. Tiro todos os tapetes e passo a vassoura. Daí eu venho ali, gente, embaixo ali com o box está fechado. Está lavando, gente, esse box aqui. Daí o que eu faço? Ali embaixo, ali onde que fica o ralinho do banheiro, aonde o chuveiro está lá em cima, né? Daí ali, gente, eu já coloco um pouco de que boa e deixo de molho ali um pouquinho. Ó, no banheiro eu deixo de molho ali um pouquinho naquela parte ali que é onde a gente pisa, que é a parte que fica mais, que suja mais. Eu deixo de molho ali com que boa e bastante sabor em pó. E daí, enquanto isso, enquanto vai ficando de molho ali, eu vou limpando essa parte daqui. Vou lavando, limpando a pia, né? Vou segurando a pia do banheiro e tirando tudo que tem de pozinho, tudo limpando aqui, deixando tudo limpinho aqui. Daí esfrego o vaso, tudo. Daí a última parte eu vou lá. Depois eu venho aqui só enxaguar aqui tudo. Jogo lá no ralo ali do banheiro. Já mostro pra vocês, está bem sujo. Estou com o chinelo aqui, porque o meu chinelo estava um pouco sujo de barro lá fora. E entrei com o chinelo tudo aqui, gente. Porque eu tenho medo de ficar descalço e escorregar, né? Já mostro pra vocês. Tudo esfregado, agora saiu de enxaguar. Eu enxagou com o chuveirinho do banheiro, ó. Ó. Já me enxaguei a parte de trás, agora eu enxaguando isso aqui, ó. Gente, vai ficar bonito. Ele foi... Eu não gosto de usar, mas ele limpinho, fica muito lindo, viu, gente? Bem bonito, meninas. Aí a gente seca bem secadinho, ó. Ó. Já vou apresentar pra vocês, vai secando aqui. Pra vocês verem como que eu seco ele, pra ele ficar tudo manchado, viu, gente? Olha aí, pessoal. Tudo limpinho já. Coloquei o tapete aqui. Ficou bem limpinho. Olha como ele fica tudo bem, limpinho, bonito. E já passei esse pano aqui, gente, ó. No box. Pra tirar aqui um pouco da água. Ficou aquele espinho de água, ó. Passei tudo aquele pano. Só esse pano por enquanto, ó. Ainda tem um espinho de água aqui. Olha. O que que você vai fazer, ó. Você lava ele e deixa ele um pouquinho escorrendo aí, um pouquinho, pra depois você vir fazendo isso com o pano, viu, gente? Tá dando pra vocês verem aí? Tá. Viu? Passou o pano. Vocês pegam o papel toalha. E, ó. Faz isso da mão e vem, ó. Tá dando pra vocês verem, gente? Ó. Gente, o papel toalha, ó. Ele tira todo aquelas risquinhas que o pano deixa. O pano deixa, assim, aquelas lãzinhas, aquelas coisas. O papel toalha tira tudo. Se você não tiver papel toalha, pode pegar aquele papel higiênico que for bem maciozinho, mais macio, e pode fazer com ele também. Vocês passem ele tudo, ó. Passem ele por dentro e por fora. Eu lavei por dentro e lavei por fora. Vamos virar aqui. Olha. Essa parte já tinha sempre tudinho com papel. Daí deixei pra depois mostrar pra vocês. Dá uma olhada pra vocês verem, gente. O box fica sem um risco. Sem uma mancha. Olha. Dá uma olhada pra vocês verem como fica bonito, olha. Essas vaguinhas que você tá vendo aqui, aqui é que fica no meio desse coisa aqui, ó. Ó. Olha. Olha. Olha, não tá tão pra ver agora que você vê. Olha aí, ó. Vai dentro, vai dentro, vai até embaixo. Pra secar tudo, ó. Ó. E aí, gente? Olha. Olha como que fica lindo. Sem nenhuma mancha. Só falta eu secar o lado da janela lá. Tá vendo a janela? A janela tem que subir numa cadeira pra mim poder secar lá. Mas aqui já tá tudo prontinho, tudo limpinho. Vocês viram, gente? Como é que fica tudo limpinho? Fica show de bola, né? Olha aí, ó. Mas é isso aí, Raquel Care. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não sei se ficou do jeito que você esperava. Mas eu mostrei pra vocês aí, ó. Bem fácil de lavar. Usei somente uma gotinha de... De que boa e um pouquinho de sabão importa. E um paninho só, gente. Não esfreguei com mais nada. E olha pra vocês verem que lindo que fica. Sem nenhuma mancha. Tá vendo aí, ó? Olha. Veio? Olha a janela ali da... Tá fechada. Vou abrir ela pra ela escorrer um pouco. Ó. Deixa ela secar um pouquinho ali pra depois eu vim também fazendo meus processos. Só que tem que pegar uma cadeirinha, subir ali pra poder... Ou uma escadinha, né? Como não tem escadinha, eu pego uma banqueta. Subo numa banqueta pra poder secar. Bem sequinha aquela janela. Porque senão ela fica tudo embaçada. Ela fica muito feia. E nem parece que foi lavada, gente. Olha aí. Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês. Pedido, atendendo o pedido da minha amiga Raquel Kel. Que pediu pra mim estar gravando esse vídeo. Mostrando como lavar o vidro. Então eu mostrei como lavando o box do banheiro. Olha pra vocês verem como que fica, gente. Dá uma olhada. Coisa mais linda, olha. Bem limpinho, ó. Isso aqui foi lavado só passando aquele paninho. Só passando um paninho e... Tinha dado pau, gente. Ó, só passei só o paninho com umas gotinhas de sabão e... Umas gotinhas de que boa e um pouquinho de sabão. Foi só isso, sabão em pó. E já ficou show de bola. Tudo bem limpinho. Mas é isso. Queria compartilhar com vocês. Atendendo o pedido da amiga. Deus abençoe a todos. Fica todos com Deus. E até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.